Estou filmando. O que que ele faz? Então, como ele já dorme muito hoje, aqui queimou, que é a parte do enlouquecedor. Mas ele funciona assim, aqui é o enlouquecedor, e aí entra a água pelos tubos aqui, que são os canudos. Aí essa água vai parar aqui, e ela vai até evaporar. E esse aqui é o que? Beachwater is in West Bend. O que? Beachwater is in West Bend. O computador? Pelo computador? Por favor. Pelo computador? Por favor. Lindo, lindo! Cabo, sempre no fundo. Cabo SP,nutinha de garrafa, né? Pra botar aqui, e uma fila pra churriar. E uma fila pra churriar. Diga! Muito bem! E aí